Não sai nada, o homem se esconde atrás de uma TV O meu herói é todo o poderoso É o meu filho que eu sou pra mim É só a hora que ele aparece É o meu herói é o meu herói Es Sú sede o herói Manem encham-se-lhe Es Sú sede o herói Es Sú sede o herói Es Sú sede o herói Conseguho o vencer Es Sú sede o herói O meu herói não é um herói de brinquedo O meu herói não é um herói de café O meu herói não é um desenho de maio Igual aquele que assiste na TV O meu herói não é um herói de café O meu herói não é um herói de café O meu herói não é um herói de café O meu herói não é um herói de café Jesus é meu herói Jesus é meu herói Jesus é meu herói Com ele eu vou vencer Jesus é meu herói